A areia está em natureza Aqui para descer esquiando Essas placas aqui E ali é um O asfalto vem e acaba aqui A areia invadiu Para a gente ir, a gente tem que fazer um desvio Para trás E isso Deixa eu ir na frente Olha o tamanho da estrutura Por aqui é tranquilo Dá tchauzinho aí Tchau tchau Lagoa do Portinho Que Luiz Correia Muito bingoada Mas há pouco tempo atrás Ela estava totalmente seco Eu acho Acumulou bastante água Mas não conseguiu atingir o que era antes Falava que a água vinha até por aqui Olha a distância Até chegar na água Tanto que essa estrutura toda aqui Foi montada para dar suporte ao turismo Aqui na região Aqui na região Tem dois anários Ter e o primeiro anário O balcão é novo Tem mais outro gigante Aqui do lado Da estrutura Tem até um condomínio aqui atrás Condomínio aqui Mais uma casa Aqui de plataforma Ali ó Para se proteger da água Dá para ver as colunas Por aqui Essa dona aqui Essa dona aqui Dá para ver as pranchas Para surfar na areia Ela cortou a pista A pista da interditada Para Luiz Correr Você tem que fazer um desvio Para o estrado Deixão E pegar o asfalto Lá na frente A natureza aqui tem Na mole não E aqui ó O ponto está vazio Os cavalos Lá na frente O cavalo aqui Lá mais atrás Lá mais atrás Não é mais Dá para ver mais lá atrás De outro O ponto de De mais um lugar Passando Aqui tem um movimento Tico De Pez Canoes Aqui tem dois cilindros Alves Abaixão Não é Pesco É isso Um abraço Lá contra o portinho Luiz Correia Piauí Um abraço Tchau Tchau